Música Pra começar essa matéria eu acho que eu ia ter que chamar uma banda Alguma coisa, os tambores, não é Giovanni? É, porque a coisa é boa Prestem atenção gente, quem não está na sala chama todo mundo pra sala Porque vai começar o bazar anual da Divino Design É uma vez só por ano, mas é de arrasar É isso aí, Carmen, preços verdadeiros, quem não nos conhece já sabe disso Nós vamos estar com um mega bazar na Dom Pedro, na nossa... Na loja da Dom Pedro só, né? Isso, exatamente, devido ao estacionamento, lá nós temos mais de 20 vagas Apesar que nós vamos estar com toda a parte de cima ocupada Pessoal, não perca, esse ano vai ter estofados, poltronas, mesas, cadeiras, lustres No mínimo Dá pra montar uma casa? Exatamente, no mínimo com 50% de desconto Giovanni, me diz uma coisa, esse bazar já é uma tradição já de 5 anos da Divino Uma vez por ano, a Divino faz um super bazar, não é? Um bota fora mesmo Sim Não é? Então vocês vão levar coisas, hoje nós estamos aqui na Anitta Garibaldi Vocês vão levar produtos daqui, lá pra Dom Pedro, somente para o bazar Somente Por que o bazar? Até legal que as pessoas nos perguntam O bazar acontece, o estofado sai um tecido de linha Então nós temos aquele estofado em casa Mesas que daqui a pouco a gente está trocando A tonalidade É final de ano, a gente vem com uma coleção nova Então tem muita coisa boa, cara Muita coisa que são do showroom da loja Com descontos a partir de 50% Exatamente Vamos falar, praticamente todos os produtos estão com 50% Então é a metade do preço, do preço real Por exemplo, vamos dar um exemplo Não, eu amei essa mesa, já me apaixonei Isso é bom, gente, pra quem está montando a sua casa de veraneio Porque tu consegue renovar toda a casa Vocês entregam o litoral, não é? Entregamos, organizamos Isso Essa mesa linda aqui Cara, uma mesa toda aí em peroba Ela é de R$3,900, ela vai ficar R$1.850 É o preço de uma mesa lateral Nós estamos falando em madeira Peroba, madeira maciça Sim, não é? MDF, aglomerados, laca e assim por diante Então nós vamos estar com muito cristaleiras lindíssimas Aparadores Objetos de decoração também Objetos de decoração, temos algumas coisas Mas principalmente imobiliário Então quem é nossos clientes, não percam Vai valer muito a pena, vai ser nesta sexta Neste sábado e neste domingo Sexta, sábado e domingo Qual é o horário do bazar? O bazar na sexta e no sábado Nos horários normais Que são das oito às dezenove Sábado, nós vamos ficar às dez às dezenove E no domingo Das quinze às dezenove Não, perfeito gente Três dias de bazar Bazar anual da Divino Design Que vai acontecer na Dom Pedro II Número... Sete, três, cinco Sete, três, cinco Vai ter imobiliário, iluminação Tudo pra montar uma casa O bazar com no mínimo cinquenta por cento de desconto Somente na sexta até às dezenove horas No sábado também até às dezenove horas E no domingo a partir das quinze horas É isso? É isso aí A gente quer todo mundo lá É isso aí, vão preparados É a hora de renovar, não é? Quem gostar já pode levar o imobiliário na hora pra cá Tudo é pronta entrega ali, não é? Tudo é pronta entrega Então vale muito a pena Quem nos conhece sabe que vale a pena esperar Geralmente a gente tem um fluxo muito grande Então assim, venham, venham com o tempo E aproveitem Quem é que não lembra da liquidação da antiga Lu? Que era uma loja que tinha na Zenha E que a esquina dobrava no dia de liquidação E a liquidação do bazar da Divino É bem similar a essa liquidação da Lu, não é? Então quem chega antes com certeza leva as peças melhores Claro, claro Tem que correr, gente Porque o desconto é muito bom A gente deu esse exemplo dessa mesa E que não é uma mesa... Ela tem um preço justo, claro Mas não é uma peça barata Mas tem peças muito mais em conta Em relação a essa mesa também, não é? Eu tenho um exemplo dessa mesa São para clientes apreciadores de madeira Claro Que gostam do estilo francês Então que gostam de coisas boas E que sabe, você está comprando uma peça muito bacana Por mil e poucos reais Então assim, vale muito, muito a pena Eu sempre digo assim Há muitos bazares por aí Mas bazar com preço real são muito poucos Quem nos conhece sabe disso É isso aí Então aproveitem o bazar Porque são só três dias Sexta, sábado e domingo Na Divino da Dom Pedro II Quase em frente ao Pastor Domes Mas você também pode vir aqui Na Anitta Garibaldi Aqui não vai ter bazar Mas tem peças maravilhosas, não é? Sim, como sempre Como sempre, não é Giovanni? Então a gente quer todo mundo Na Divino da Dom Pedro II Sexta, sábado e domingo Obrigado